Ô, Mama Já pensou Tem mais alguma curiosidade com a Mama? Eu acho que rendeu muito Tem umas curiosidades, mas assim, ela não vai falar Pode perguntar tudo que eu respondo Se você não quiser responder, você também pode falar Quando eu não quiser responder, é do Gugu Ah, essa é a melhor Qual que é o negócio do Gugu? Por que você não quer responder? Ah, porque eu acho É um carinho que você tem por ele Primeiro pelo carinho que eu tenho com ele E depois eu fui muito cruel Eu acho que foi muito cruel Quando você bateu nele aquela vez, né? Foi muito cruel Muito cruel com o Marcelo também É porque ele era um cara que não queria expor esse lado Ele tinha todo o direito Como todo mundo tem direito A coisa que mais me doía Era ter que expor essas pessoas Porque eu não estava falando nenhuma mentira Mas eu não tinha necessidade De expor aquela pessoa Nossa senhora O dia que me liberaram disso Um exemplo Ele é uma figura pública É sim, mas a vida dele é privada, né? Em particular Então, mas hoje em dia Quem tem a vida privada? Não O Whindersson Nunes, por exemplo Se deixar uma corda Se deixar isso aqui, ó Perto dele, ele se enforca e se mata Ele tem muita tendência a ficar Ficar deprimido De tão exposta que é a vida dele, né? Já chamaram ele de tudo De pau pequeno De... Corno Corno Foi traído Entendeu? Ele ainda está se superando Com a graça de Deus Ele tem uma estrutura boa, tá? Entendeu? Mas eu acho que Não é cruel Fazer isso com uma pessoa Por pior que ela seja É cruel, eu acho isso Ninguém tem o direito Uma opinião Um exemplo Se o Gugu Naquele auge dele ali Em 2005 Se ele chega e se assume Ou se ele fala que ele... Ele não teve Ele não teve Ele não teve Ele não teve oportunidade De se assumir Primeiro porque ele não quis Ele era casado também, né? Não Não, ele era Ele era acertado, né? Acertado É uma coisa É diferente É negociável É diferente Inclusive Era assim Porque no nosso tempo Estou falando do nosso tempo Que eu tenho 70 Mas o Silvio, por exemplo Tem 90 anos Um programa de família É O primeiro Um programa de família Segundo Tudo Do nosso tempo Para quem tem de 70 A 90 anos No nosso tempo Era tudo muito resguardado Então você fingia uma coisa Você tinha que fingir Era obrigatório Até casamento de homem e mulher Mesmo que a gente Não se dava bem E tal A gente sabia algumas coisas É bom que ele fingiu tão bem Que até você acreditou, né? Acreditei A gente Quando a gente Às vezes a gente Sabia algumas coisas Nós mesmos Quando eu sabíamos Algumas coisas Como a gente sabe Eu aconteceu algumas coisas hoje Eu fico na místia Segurava Eu seguro Porque não tenho direito De fazer isso Para ter uma bomba Para ter um Um furo de reportagem Não farei isso Nunca vou ser A jornalista Que vai dar a bomba Do ano Eu não faço isso Não faço Mas a Fabiola Hypers Que você disse que admira Ela faz, né? Ela faz O Léo Dias também faz Mas um exemplo Esse negócio Mas é Foro íntimo Esse negócio Que o Google O pessoal Nunca foi muito a fundo Mas é que assim Mas não tem sentido Você tem sentido? Para que eu vou fazer isso? O cara funciona Na televisão? Funciona Ele é carinhoso Ele é bonito Ele é Querido pelas pessoas Ele é querido pelas pessoas Para que eu vou infernizar A vida dele com isso? Por mais que a gente saiba Tem muita gente aí Que a gente sabe Que não é exatamente O que aparenta ser E pronto Mas tem uma coisa Que tipo Isso daí Isso daí Cai no seu Como é que fala? De ser vida privada E vida pública? Não, não, não É Vai cair Para você Ele tinha uma união estável? União estável Ele tinha uma união estável Com a Rose? Um contrato Tem um contrato Tá Ela funcionou Como barriga de aluguel Ela funcionou Como barriga de aluguel Sim E também Com cuidadora dos filhos Você vai perguntar Eu acho que ela tem direito? Ela tem direito Eu acho Ela é herdeira, né? Ela tem direito Ela tem direito Não, no testamento Ele não deixou Talvez Ela tem direito Ela não foi esposa dele Mas eles tinham uma união Pela justiça? Pelos filhos União estável Já 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 Dá direito Não sei o que vai dar isso Não, mas assim É uma coisa muito sombria Que na minha cabeça Soa como sombria o que? Ele botar A mãe Ele nunca dormiu com ela Ele nunca introduziu nada nela Isso daí a gente sabe Não Não sei se você já Sabe ou não Mas isso daí eu sabia Mas ó É assim Tem uma coisa que é muito sombria Para mim Que é o que? Ele colocar A mãe A mãe Os filhos Os filhos Colocar os sobrinhos E não citar A esposa No testamento Eu não sei que contrato eles têm Às vezes podia ser que estavam no contrato É Eu não sei que contrato eles têm Mas cara Não citar a mãe dos seus filhos No testamento Soa que É uma coisa muito pessoal Ela tem Ela tem Ela tem Segundo eu soube Não tenho também certeza de nada Eles têm Esse trato deles Ela tem um salário Pensar De 10 mil dólares 20 mil dólares Até hoje As filhas falaram Até hoje Que tem um salário pequeno A mãe dele ganha 100 mil dólares A mãe do Google A mãe do Google é Tá chegando a 160 mil dólares É então Que a filha soltou O que as filhas querem? Que a mãe ganhe a mesma coisa As filhas estão ganhando 500 dólares Que é um absurdo Hã? As filhas estão ganhando 500 dólares Mil dólares Mil agora Mil dólares Mas também é um absurdo Mas uma pessoa que não gasta com nada Não Ela vai falar Ela falou que gosta de ir pra praia Que quer uma Porsche e tal Alô notas brigas Então Mas acontece Zoaram as meninas Mas cá entre nós É direito delas É direito delas Todo mundo tem direito Ela pode falar Mano eu quero uma Ferrari por mês Ela consegue ter Eu tenho Eu tenho Opinião assim Que eu acho Que a Só achei errado A A Rose A Rose devia ganhar Um salário igual da mãe E pronto Querendo ou não Eles tem Teve uma união estável Que eles não estão Conseguindo Mas mamãe Você não acha que isso daí É que você nem sei falar Justo seria A Rose ganhar Igual a mãe do Gugu lá Os seus 150 mil Não sei se é a mãe Mas a mãe O Gugu tem Destinou tanto pra mãe Não tem o resto dele Do Gugu Certo Do resto do Gugu Por lei Os filhos tem direito A 50% Correto 50% E a mãe Teria direito A outros 50% E ele botou Um sobrinho no meio E a mãe No restante Só que você não acha Que é muito estranho Ele não colocar Nada E nem citar A Rose Que é a mãe Dos filhos Eu não sei Como que eles conviviam Ele tem alguma coisa Muito contra essa mulher Eu não sei Como que eles conviviam Porque ele não poderia Colocar assim Ele considerava ela Como se fosse uma funcionária Ele considerava ela Como se fosse uma funcionária É como se fosse uma babá É a mãe Dos filhos Eu também acho estranho Mas É estranho Você não colocar Um real Vai ganhar um dólar por mês A briga toda Tá em fatos E fotos Deles dois juntos Abraçadinhos No começo Existem como se fossem Provas De uma união Então todos eles Pegam isso como prova E os filhos Estão defendendo a mãe Entendeu E por que que dói tanto É que é muito dinheiro Eles estão brigando Por muito dinheiro E por que que dói tanto Pro pessoal da fofoca As vezes falar Pô O Gugu realmente Era gay Mas a gente já falou isso Não Mas ninguém chega assim E fala O Gugu realmente era gay Mas a gente já falou O pessoal deixa elas entre lias Já ouviu a mulher A gente já falou A gente já falou Que o Gugu Era gay A gente já falou Mostrou o namorado antigo Mostrou o Marcelo Augusto Marcelo Augusto É eu que dei o furo Eu que dei o furo Esse negócio entregou Ih Pegou lá Deu furo Então não é esse o problema O problema é que Ele não queria Que fosse tão Exposto Exposto Essa coisa dele Ele sempre foi reservado Porque ele tinha Esses relacionamentos Sim Ele tinha foto Com eles todos Tinha Ele tinha viagem Com eles todos Tinha Então não era uma coisa Tão secreta Mas ele não gostava Dispor na mídia social Não era tão secreta Mas ele dava um jeito De disfarçar bem Porque não Ele sempre foi muito O Gugu sempre foi muito Discreto E ele sempre foi muito ativo Então de uma forma ou de outra Ele compensava A descrição E a atividade Hoje em dia Você conversando com vários Vários grupos Várias pessoas Que passaram pelo programa dele O pessoal Tem umas histórias E o pessoal Tá comentando Que eu queria ser Parente do Gugu Porque meu 150 mil dólares 160 mil O Gugu tem milhões de dólares Tem vários parentes Que não tá escrito Em lugar nenhum As filhas Não tá ganhando Mil dólares ali Que dá o que? 5 mil Mas é porque Tá tudo Quem que administra isso? A Aparecida Aparecida é liberado Aparecida é liberado Você já Você conhece a Aparecida? Você é amiga dela? Muito bonitinha Muito gostosinha Muito amiga Sério? Gostosinha? Tá sorteira? Não amiga minha Ela que administra o banco Gostosinha assim Uma pessoa gostosa De conversar De lidar Você já ficou de olho Com esse dinheiro todo Mas ela nunca foi De ter dinheiro Ela tá administrando Só o inventário Que vai durar Umas boas décadas Se você pode viver Com um carro bom Pra que você quer um Porsche? Eu também concordei com isso Pra que você quer dinheiro Pra viajar Se toda vez que você for viajar Eu pago a passagem Pra que você quer dinheiro? Pra não sei fazer o que 10 mil dólares Pra poder Comer e tal Se tudo é pago por mim Ficou uma coisa Aquelas coisas assim Aí era Nessas saídinhas Era 20 mil dólares Que ela tinha que dar Toda vez que ela foi Pra algum lugar Vou pra praia Preciso de 10 mil dólares Vai pra praia Vai pra praia Então a gente vai lá pro hotel A gente paga o hotel Mas ficou uma coisa Ah pra faculdade Pra ir fazer os testes Na faculdade Uai Você vai A gente paga Como é que é um negócio Que você pega assim Pelo meio da conversa Você entra no meio da conversa? É Então Era mais ou menos isso Das filhas do Gugu Que elas falaram Ah que a gente queria O carro E não podia ter Mas também não tava a pé É não Entendeu? É porque elas foram criadas Elas foram criadas Ah eu queria O Gugu dava tudo pra ela Tudo do bom e do melhor Só que é o seguinte E a parecida falou Eu continuo dando tudo do bom e do melhor pra vocês Só não vou dar o poste e pronto Não vou dar os 100 mil por mês Cadê sua educação que o pai te deu? É entendeu? Só que quando elas tiveram 18 anos Elas já são emancipadas Elas até podem Elas têm quantos anos? Achei que elas já têm mais 17 17 Ah tá Elas são emancipadas Vai ter uma hora que a parecida Não vai mais fazer diferença nenhuma Tem um menino que tem 20 Que tá do lado da mãe Não Tá do lado da parecida Tá do lado da parecida Não tá do lado da mãe Isso Vai ter a hora que ali ó É a parecida vai fazer diferença E agora começa Tudo bem-ющaheads E agora